Às vezes, Deus vai te levar em um lugar por causa de uma pessoa só. Isso. Por causa apenas de uma pessoa. Por causa de uma alma, Deus vai te levar a esse lugar. Às vezes, nem é seu destino. Você nem vai ficar lá ou nem vai ficar com essa pessoa. Mas, às vezes, tem um namã que está lá e precisa da sua oração. Precisa da sua intercessão. Então, por isso, você vai até lá. Às vezes, você vai trabalhar em um lugar que não é o seu destino. Não é o destino que você vai ficar. Mas, às vezes, tem alguém lá que precisa de você lá. Precisa da sua oração, da sua intercessão. Então, às vezes, o destino para onde a gente vai não é o nosso destino. Não é o lugar que a gente vai ficar forever lá, para sempre lá. É só a passagem. Às vezes, você passa e fica. Porque é o propósito de Deus. Mas, às vezes, não. Você só vai lá para a cura. E depois, você vai embora e segue o seu caminho. É isso que você tem que entender. Não debater. Não brigar. Não insistir. O que tiver que ser, o que é seu. O que tiver no seu caminho, você vai seguir. Vai parar. E vai ficar. O que não tiver no seu caminho, você vai seguir. Vai parar. Vai ficar por um tempo. E depois, você vai seguir viagem. É assim que funciona. Quando Deus tem um propósito, é com Ele. Não é com você.